Fala pra gente, que saudade! Todo dia é carnaval, simbora o sartão! Jogue essa mão pra cima comigo, vamos lá! Dançar, dançar pra derreter Solta o som que incendeia, chama a aldeia pra mexer Dançar, dançar pra derreter Solta o som que incendeia, chama a aldeia pra mexer Todo mundo vem, todo mundo vai Everything's gonna be alright Todo mundo vem, todo mundo vai Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Alright Dançar, dançar pra derreter Solta o som que incendeia, chama a aldeia pra mexer Pra derreter Solta o som que incendeia, chama a aldeia pra mexer Todo mundo vem, todo mundo vai 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 E a galera